...do evento, o André, a Fabiana, da Tempo Real, o Anderson, o André, do próprio HP, todo o pessoal aí que está envolvido, que está lutando, enfim, para trazer a gente, muitas vezes de longe, para estar proporcionando esse evento para vocês. Eu gostaria de agradecer essas pessoas que fizeram esse esforço. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês que estão aqui por estar prestigiando esse assunto. É um sinal que desperta o interesse de vocês. É um assunto que eu tenho... Vamos começar, então. Eu dei um tempo para chegar a mais gente, já que alguns ficaram no café há um pouquinho mais de tempo. Bom, meu nome é Paulo. Vou falar aqui hoje para vocês sobre o PHPGPK2. Antes de falar, gostaria de primeiro agradecer a organização. O Paixão, então, adoro defender, adoro falar sobre esse assunto. E, bom, o que mais? Bom, tem ali uma bandeirinha onde eu vejo, um mapinho, aliás, veio do Rio Grande do Sul, não exatamente de Porto Alegre, como eu sou do interior, eu botei a capital, né, para achar mais fácil. Atualmente, eu tenho uma empresa, chamada Adiant Solutions, e trabalho com soluções PHP para web e com GTK. As duas... Quando é solução para web, eu uso PHP somente, quando é uma aplicação desktop, eu utilizo a extensão GTK para desenvolver. Vou ter aqui uma foto das belezas naturais do nosso estado, né, para fazer um convite. Quem não conhece o Rio Grande do Sul ainda a conhecer. Não estou sendo pago pela impratura para fazer propaganda, tá? Bonito sol também, né? Bom, mas afinal, o que é o PHP GTK? Então, para não fazer muito lero-lero aqui para falar com vocês, eu vou mostrar primeiro alguns exemplos práticos de algumas aplicações que eu desenvolvi ultimamente, e depois eu vou falar mais a parte conceitual. Tá ok, pessoal? Vou colocar o microfone aqui. Caso eu distancie muito a voz, vocês podem dar um grito aí que eu aproximo mais do microfone. Então, eu vou abrir aqui um terminal e mostrar alguns programas que eu desenvolvi ultimamente, porque fica mais fácil a gente enxergar o que é uma ferramenta quando mostra o programa. Bom, então a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês é um chat. Um chat não é o objetivo de ser um chat... Oi? Bom, como eu falo para vocês, esse chat que eu fiz não tem o objetivo de ser um chat muito bom, uma ferramenta que vai concorrer com outros chats já existentes. O objetivo desse chat é só uma prova de conceito, mostrar como se faz um chat com PHPGTK, que é possível. Se alguém quiser incrementar, fazer um super chat, beleza. Depois eu vou colocar esses fontes na internet. Como? Provavelmente a gente vai estar fazendo uma zine nos próximos vezes, uma revista eletrônica de PHPGTK disponível na web para download, e o chat vai ser um dos primeiros artigos que vão estar disponíveis. Então vai ter um texto explicando como se faz o chat, além dos códigos fontes dele. Então a primeira coisa que eu coloquei, pedir o login do cara que estava... Ops, desculpe. Esqueci de inicializar o meu servidor Apache. Já vou explicar para vocês por que eu preciso fazer isso aí. Então primeiro eu vou entrar com o meu login, abriu aqui a sala de chat, né? E aí no terminal do lado, eu vou simular que tem outra pessoa com outro chat aberto em outro lugar. Vou botar aqui o login dela, Carla. Então eu tenho duas salas de chat abertas. Isso poderia ser remotamente, uma pessoa com um chat aberto lá, na África, eu aqui no Brasil, uma boa. Como é que ele sincroniza as mensagens? Vamos botar aqui, Oi, Carla. Enviar. Apareceu a mensagem na minha janela, apareceu a dela. Então eu vou botar aqui, Oi, Carla. Apareceu ali também. Estou no PHP Confess. Ah, que legal. E aí pessoal, vocês querem falar alguma coisa com o Carla? No caso sou eu mesmo. Como é que ele manda as mensagens para as aplicações? Via web services. O PHP, ele implementa um protocolo chamado SOAP, que é um protocolo que provei interoperabilidade entre aplicações. Eu posso ter uma aplicação Java conversando com PHP, uma aplicação .NET conversando com PHP. No caso é que eu tenho PHP conversando com PHP remotamente. Por isso que eu precisei startar o Apache. Porque ele simula o papel de servidor central que vai distribuir as mensagens entre as duas aplicações clientes GTK. Então esse servidor Apache, com PHP rodando, com servidor web services, podia estar, sei lá, nos Estados Unidos. E eu posso abrir várias sessõezinhas de chat em vários lugares diferentes para trocar essas mensagens. Eu programei para cada 3 segundos, se eu não me engano, ele conectar no servidor, ler as mensagens que estão arquivadas lá e trazer para o cliente mostrar na janela. Quando eu mando uma mensagem aqui nova, qualquer que seja, ele manda para o servidor essa mensagem e grava no arquivo texto lá, no diretório do TMP. É uma coisa bem simples. Vou mostrar aqui o código fonte do chat. É uma classe. Uma classe. Está ouvindo me enxergar aí, né? Deixa eu abrir aqui no editor. Agora está legal, né? Então, aqui é uma classe. Classe chat. No método construtor dela, eu crio uma GTK window, crio uma janela e vou construir a minha interface toda no braço. Depois eu vou mostrar conceitualmente como é que funciona. Eu só queria mostrar a quantidade de linhas para vocês. Esse código ficou com 210 linhas. O cliente do chat. PHP. Então, o que ele faz de interessante aqui? Deixa eu ver. Monta uma janela, uma scroll. No método onenviar, ele chama um método do web service chamado nova mensagem que manda para o servidor. Tem uma função chamada atualiza a tela que fica chamando um método aqui chamado getMensagem que pega no servidor e joga no buffer de texto da janela aqui em PHPGTK. Mas aqui, nota, tem 210 linhas de código e tem um servidor também que fica rodando. Esse servidor, o servidor.php é um programinha que fica rodando no Apache central responsável pela operação de login que escreve um arquivo texto com os membros que estão logados na sala. Logout, que elimina esse arquivo de membros quando não tem mais nenhum logado é pago o arquivo de mensagens. O nova mensagem que acrescenta uma mensagem do chat no arquivo texto. Poderia usar um banco de dados aqui no servidor para ir armazenando as mensagens do chat no MySQL, no Postgres também. Ficaria mais profissional. Mas como aqui o objetivo vai ser uma coisa bem simples eu só queria mostrar para vocês isso aí. Ficou claro, pessoal? O chat todo mundo sabe como é que funciona não tem muito segredo só queria mostrar para vocês que dá para fazer isso em PHPGTK. E como o PHP implementa o web services então a gente só utiliza o que o PHP já nos oferece. Outra ferramentinha aqui bem simples mesmo deixa eu abrir aqui aqui é uma janela no caso aqui eu poderia ficar fazendo lançamentos de compras uma aplicação controle de gastos comprei isso aqui gastei um real criação de crédito isso é uma planilha de gastos financeira comprei chiclete um dia e tal valor, sei lá criação de dados uma janelinha vai adicionando valores numa grid e quando aperto no botão salvar como ele salve-se com uma planilha Excel vou botar aqui php.xls planilha gerada como eu estou aqui na apresentação do OpenOffice eu vou aproveitar e já vou já vou abrir essa aqui vou ter aqui php.xls então aqui ele abriu a planilha que pegou os dados daquela grid então aqui é só um exemplo de que dá para usar o PHPGTK em conjunto com existe uma extensão no PHP o PHPGTK é um na PER que é o repositório de aplicações que se chama como é o nome Excel Writer acho que é não spreadsheet spreadsheet não lembro o nome certo posso olhar aqui no código fonte deixa eu ver exportar Excel acho que aqui não tem não esqueça não pode estar carregado mas aqui é só um exemplo de spreadsheet spreadsheet aqui eu incluo deixa eu abrir de novo aqui no editor para vocês poderem enxergar Excel exporta Excel .php um arquivo só ficou com 240 linhas ele tem a construção da interface em GTK e mais abaixo tem o método um exportar esse exportar aqui ele pega ele inclui essa extensão do PHP que é a spreadsheet writer que é uma extensão responsável por escrever arquivos Excel então o que eu faço nessa função aí eu leio os dados que o eu leio os dados que foram incluídos na grid nessa grid aqui e para cada dado incluído na grid eu eu uso as funções que essa extensão tem do Excel Writer para escrever e jogar no arquivo XLS então aqui mais um exemplinho que dá para usar o PHP GTK com outra extensão do PHP a próxima o próximo exemplinho de programa que eu fiz é o foto manager é bem simples como eu tenho um blog eu fiz ele mais para para gerenciar minhas fotos mesmo pessoal como é que funciona essa extensão eu acabei fazendo rápido aqui e não expliquei para vocês é uma janela simples com um botão de abrir no botão de abrir eu seleciono uma pasta com fotos quando eu dou ok aqui ele carrega todas as fotos na tela ok e permite colocar um comentário na foto aqui embaixo colocar um comentário aqui qualquer mas é o cachorro do voo tá pessoal ele sempre quis ser famoso ele queria proporcionar esse momento para ele joia aí no método salvar o que eu vou fazer vou botar na pasta tem pino vou criar uma pasta aqui sei lá teste vou dar um ok ele vai já vou abrindo o Firefox para mostrar o resultado para vocês o que ele vai fazer ele vai pegar todas essas fotos e usar a extensão GD do PHP a extensão GD para manipulação de imagens ele vai pegar essas fotos e reduzir elas virar thumbnails e vai colocar aquela descrição embaixo dos tampos como é que ficou essa página no final ficou aqui ó ele gerou um arquivo HTML é um índice de imagens onde tu pode clicar na figura e aqui tem um botão avançar ela tem a descrição ali embaixo no botão avançar ele vai para a próxima tem um botão homem que volta para o index simples tem uma pilha de programas que faz isso no Linux tem o GTAM tem o Picasa que é do Google que faz isso também mas enfim é interessante para ver como dá para usar coisas distintas juntas no PHP então a gente tem uma interface em GTK que carrega as imagens e exibe na tela e no botão salvar o que eu faço? basicamente eu estou escrevendo arquivos HTML basicamente eu tenho lá no meu código fonte esse aqui é o fotomanager depois da criação da interface ele tem em algum lugar ele começa a jogar hex HTML no arquivo texto que vai ser o index lá das fotos em algum lugar ele chama umas funções da GT que image create from string e aqui ele redimensiona da imagem para jogar na tela depois ok próximo exemplo o PHP tem uma extensão chamada uma biblioteca chamada JPGraph é uma biblioteca para geração de gráficos muito boa então aqui eu fiz um exemplo de como usar o PHP de GTK com essa biblioteca eu coloco o título do gráfico título conf e aqui uma série de valores separados por vírgula vou ter aqui 2,4,6,8 e aqui no segundo ali 8,4,3,1 é isso que eu quero gerar um gráfico de linhas ou de barras clico no botão gerar ele usa essa biblioteca que é a JPGraph essa biblioteca JPGraph ela gera uma imagem para mim essa imagem eu posso fazer o que eu quero com ela posso jogar na web no browser no caso aqui eu estou exibindo só a imagem na tela na janela GTK mesmo aqui eu vou trocar para um gráfico de barras vou gerar ele está usando um GTK Notebook que tem as abas e na aba do lado ele gerou com os outros valores vou botar aqui 2,2,2,2 1,4,3,2 gráfico de linhas ok ele ficou ali a linha vermelha do 2 aqui é do verde o gráfico de barras girei então tranquilo tem uma biblioteca no PHP que gera esses gráficos então eu só estou chamando essa biblioteca dentro do PHPGTK e mostrando os gráficos na tela vamos ver outro exemplinho esse programa aqui é experimental mas é para ser um cliente de e-mail do PHPGTK no caso aqui o objetivo dele é baixar os e-mails do gmail mas não está bem pronto ainda e o último exemplinho que eu tenho para vocês é um player bem simples de MP3 onde eu seleciono uma pasta como contendo músicas ela lista essas músicas aí e eu clico no tocar eu tenho botão de avançar no quadrar sabe se está alguma coisa? vai? então aí pessoal acabou os exemplinhos que eu tinha para vocês a apresentação não acabou não agora vem a parte chata agora vem a parte conceitual então eu mostrei para vocês o que é o PHPGTK agora dá para tirar isso aqui que está mexendo o sapo agora eu posso falar um pouquinho mais para vocês eu fiz pular essa parte aí todo mundo já sabe a história do PHP é um saco ver tudo de novo começou lá em 94 o rasgo daí tem uma versão 4 o PHPGTK surgiu na versão 4 do PHP que foi a versão que teve a parte de abstração da web até o PHP 3 o PHP só podia ser usado para a web a partir da versão 4 começou a surgir extensões que é detalhe dava para usar na linha de comando que é a versão CLI e surgiu a extensão GTK para fazer aplicações gráficas e agora com a versão 5 do PHP que é uma versão que vem implementando uma série de conceitos de orientação a objetos como interfaces visibilidade membros estáticos clonagem de objetos métodos construtores descritores o GTK pôde tirar proveito desses novos recursos em relação a orientação a objetos e melhorar bastante em relação a isso bom, isso que todo mundo já sabe o PHP é uma linguagem extremamente fácil de usar tem uma penca de funções comunica com quase todos os bancos de dados que existem é rápida, flexível permite desenvolver tanto programas procedurais quanto orientados a objetos esse talvez seja o maior motivo para que as pessoas degriem a imagem de PHP porque a maioria do pessoal programou o procedural e a maioria do pessoal diz que quem programa o PHP o programa do PHP é sempre um código livre porque a maioria do pessoal nos dá o trabalho de desenvolver um código orientado a objetos usando o conceito que se aprende academicamente falando como o PHP é muito fácil de aprender a maioria das pessoas começam a programar ele procedural só com fontons da maneira mais simples possível e o código acaba não evoluindo para um conceito mais correto que seria o de usar orientação a objetos com o GTK isso fica mais claro porque o GTK é um toolkit é uma biblioteca que cada componente da interface é um objeto é uma janela é um objeto um botão é um objeto então não tem como tu programar GTK sem saber orientação a objetos botão é uma classe e tem seus métodos lá uma janela tem um método set title para definir o tipo da janela set size para definir o tamanho da janela então se tu não sabe o que é um objeto que aquele objeto tem métodos tu não vai nem entender como que funciona a lógica por trás bom o GTK o que ele é ele é uma biblioteca que foi criada ela nasceu junto com o GIMP o GIMP todo mundo conhece é o programa de edição de imagem mais famoso que tem por ali o GIMP quando ele foi construído o pessoal foi precisou escrever esses componentes janela de botões de mostrar texto na tela e essa parte do GIMP acabou evoluindo para o que acabou sendo conhecido como GTK GTK é GIMP do kit kit de ferramentas pro GIMP e o GTK por ser fácil de utilizar por ser portável etc e tal ele acabou sendo utilizado para uma série de outras aplicações que foram desenvolvidas depois um ponto importante do GTK é que ele é multi-plataforma ele roda tanto no Linux no Windows do BIOS no Macintosh nas principais plataformas é trivial de ter ele rodando então o GIMP é o exemplo mais famoso de sistema de programa desenvolvido em GTK o próprio Gnome ele é todo desenvolvido em GTK e as aplicações que fazem parte dele também o próprio Firefox utiliza GTK talvez seja o exemplo mais conhecido aí temos o Gain que é o Gain que é o programa de mensagem instantânea também bastante conhecido o Evolution que é um cliente de e-mail muito bom também é desenvolvido em GTK o GTK é uma biblioteca ela pode ser utilizada com várias linguagens diferentes de programação a maioria talvez das aplicações são executadas em se utilizando o GTK mas a gente pode utilizar Python com GTK que é chamado de PyGTK a gente pode utilizar o Pell com GTK pode utilizar Java com GTK pode utilizar Pascal com GTK então o GTK é uma biblioteca que está disponível para diversas linguagens diferentes então o que o PHP GTK é uma extensão do PHP que disponibiliza toda essa API da biblioteca GTK dentro da linguagem PHP então foi o que eu falei ali uma extensão do PHP criada pelo André no ano de 2000 foi lançada a primeira versão em 2001 ele quis escrever o PHP GTK para provar que o PHP é uma linguagem de propósitos amplos ela não é só para a internet ela pode ser utilizada para muito mais do que isso e agora em 2006 temos o PHP GTK 2 que é a versão 5 do PHP casada com a versão 2 do GTK até a versão anterior era o PHP 4 com o GTK 1 que é uma versão um pouco limitada pelas questões de orientação objeto do PHP que ainda não estavam muito bem desenvolvidas e a biblioteca GTK 1 ela também não era tão bonita visualmente a interface dela em algumas plataformas como o Windows ficava um pouquinho parecendo uma aplicação não nativa agora com o GTK 2 isso foi resolvido vou mostrar para vocês no final uma telinha o primeiro programa que eu precisei desenvolver em PHP GTK foi um sistema de biblioteca chamando o Kinoteca é um sistema de biblioteca basicamente roda na web para o aluno fazer pesquisa renovar os livros reservar mas tinha uma parte do sistema que a gente tinha que ser aplicação cliente porque tinha uma série de periféricos conectados scanner leitor óptico leitor de código de barras a gente queria fazer atalhos para o usuário F1, F2, F3 em 2001 a Jax ninguém imaginava que alguém ia pensar num próximo chamado a Jax algum dia que hoje dá para fazer essas coisas com a Jax então a nossa alternativa naquela época era ou fazer em C ou fazer em Java que eram linguagens que permitiam compilar um programa rodar ele na máquina cliente e comunicar com esses dispositivos paralelos seriais escrever arquivos no disco coisa que pela web tu não tem como fazer só que naquela época ia demorar muito a gente tinha o sistema para web quase pronto e aí ia ter que sentar e aprender outra linguagem por mais que o cara entenda lógica de programação perde muito tempo em cima disso coisa aí que surgiu o GTK assim como caiu do céu em 2001 a gente viu no site do PHP a notícia que o projeto tinha sido lançado aí eu fui lá atrás baixei compilei fiz um exemplinho bem bom lá que mostrava uma janela na tela e quando eu vi aquela janela na tela eu pensei como todo bom gaúcho e esse troço vai ser útil com muita coisa e deu certo apesar de ser versão 0.0.1 que era uma versão ainda muito inicial uma versão não era nem beta era alpha eu fui atrás a gente acabou acabou desenvolvendo toda essa parte do sistema de biblioteca em PHPGTK e estava funcionando até hoje nunca deu problema a gente pode até reutilizar um hardware antigo lá que se não me engano era uns pentium 130 e poucos mecahertz com 64 mega de ram rodando um linux lá super enxuto com uma interface gráfica fluxbox sei lá alguma coisa termina com box e que é preto e está lá até hoje nunca deu problema e consome pouquíssima memória as transações são todas feitas com o servidor que está no central que é o postgres solucionando esse problema a partir disso então começou abriu-se as portas eu comecei particularmente a resolver uma série de aplicações em PHPGTK a diferença do PHP para o web é que na web tudo funciona baseado em requisição de páginas vocês clicam no link a página é processada no servidor e devolvem HTML para vocês ou na JAX que são um pouquinho diferente mas a princípio a execução é procedural top down e você tem integração com o servidor no caso da aplicação cliente que eu vou dando máquina do cliente no caso do GTK a programação é dirigida a eventos quer dizer o cara clica naquele botão você programa uma ação a ser executada quando ele clicar naquele botão ou ele fechou a janela então você pode programar uma ação a ser executada quando ele clicar no botão de fechar a janela então a cada evento que acontece você programa uma resposta para aquilo e claro além de poder acessar recursos do servidor como banco de dados ou até mesmo através de web services você pode gravar um arquivo na máquina do cliente que está rodando o programa você pode estar abrindo abrindo uma aplicação de repente como ali eu exportei o arquivo em XLS poderia estar abrindo o OpenOffice já e já mostrando esse arquivo na tela no caso de estar gravando um PDF já poderia abrir o visualizador de PDF mostrar esse arquivo na tela também então o PKP é uma grande plataforma e que se a gente soubesse separar o sistema em camadas corretamente quando eu digo camadas o usuário não é uma camada nessa história aí camadas eu digo se a gente souber por exemplo fizemos um programa de controle de estoque não tem mercadorias clientes notas fiscais se a gente souber escrever classes separadas para manipular essas entidades a gente pode fazer o mesmo programa o mesmo núcleo do programa rodar tanto na internet como em GTK é só fazer essa separação de não ter eco HTML de texas HTML no meio do programa que vai gravar no banco de dados no meio do programa que vai gerar a nota fiscal separar fazer uma camada onde eu só vou manipular mercadorias clientes notas fiscais só a camada de negócio e fazer uma outra camada onde eu vou fazer a apresentação das informações na tela e essa camada pode ser HTML para o browser ou pode ser GTK como aplicação cliente então eu posso ter o mesmo código fonte rodando tanto no browser ou tanto na aplicação gráfica com janelas e botões então ok pessoal podem perguntar durante também não tem problema são três conceitos que a gente precisa entender para o programa de GTK o primeiro é de widgets widgets significa Windows Gadgets quer dizer gadget é uma palavra de difícil tradução do inglês o Batman ele tinha um cinturão de gadgets seriam utilitários seriam apetrechos ferramentas num ambiente de janelas gadgets é qualquer coisa que tu pode ter dentro do ambiente de janelas gráficas ou seja um botão é um gadget aliás é um widget uma combo box é um widget é um widget um check button um head button uma própria janela é um widget seria um window gadget ou seja um apetrecho um utilitário da janela alguma coisa que pode estar dentro da janela oi? bugiganga bugiganga isso essa palavra eu já tinha ouvido esqueci de falar bugiganga bugiganga é meio pejorativo mas é o certo é que nem vai traduzir coisa para o inglês vai traduzir coisa coisa é tão genérica que a gente usa para tanta coisa como a gente cria um objeto no PHP GTK a gente só tem que saber o nome da classe e o nome da classe é bem sugestivo por exemplo para fazer uma janela todas as classes começam com GTK então para fazer uma janela eu uso a classe GTK Window para fazer um botão eu uso a classe GTK Bubble e instancivo essa classe eu tenho um botão no caso ali eu tenho uma janela e a janela ela tem um método chamado setTitle o setTitle é responsável por dar o título da janela na barra de título da janela no caso ali a janela tem um método add eu estou jogando o botão dentro da janela janela add button estou dizendo que o botão vai ficar dentro da janela e o rótulo do botão vai ser click quando eu estou instanciando o botão eu já passo o nome que vai ter em cima do botão bem simples de escrever esse código bom sinais ou signals é o segundo conceito que eu preciso explicar para vocês sempre quando o usuário interage com o midget ou seja clicando no botão ou imagine uma lista de elementos eu seleciono um elemento dessa lista ou eu fecho a janela sempre que tem uma interação baseada num clique ou numa tecla de atalho ou num talho sempre que existe essa interação o gtk responde para o php emitindo um sinal um sinal é uma mensagem e essa mensagem quer dizer que uma operação foi realizada e pode ser coisa simples por exemplo o botão foi clicado o que eu faço agora então esses sinais podem ser é um conceito parecido com eventos mas não quero entrar em detalhes aqui porque existem algumas minúcias que deveriam ser explicadas são mensagens que os widgets emitem dizendo que ocorreu algum evento e em resposta a esse evento eu posso escrever uma função em phv para ser executada naquele momento então o mais conhecido o sinal é o clicker então o botão ele tem um sinal chamado clicker então eu tenho que conectar esse sinal a uma função para dizer que aquela função vai ser executada quando aquele botão for clicado a janela tem um sinal chamado destroy quando ela emitir esse sinal de destroy eu sei que alguém tentou fechar a janela esses nomes essas palavrinhas chaves estão todas na documentação então é necessário a gente consultar a documentação antes para saber quais são os sinais que existem o botão tem vários tem o presser que é quando a gente apertou no botão o release que é quando soltou o botão e o click que é o click normal então quando acontece um sinal desse a gente precisa programar uma função para ser executada em resposta a sintaxe é a seguinte eu passo primeiro o meu objeto widget pode ser um botão pode ser uma janela pode ser uma combo ele tem um método chamado connect que eu digo quando determinado sinal for emitido ele vai executar determinada função criada pelo programador callback é uma função call que significa chamada back que é uma coisa que está acontecendo por trás uma chamada em background que acontece em resposta aquele sinal aqui um exemplo prático eu tenho um botão um objeto dollar button eu estou conectando o seu sinal de click a função alerta usuário isso quer dizer que sempre que esse botão for clicado ele vai chamar a função alerta usuário eu tenho que escrever essa função no código no caso aqui é só um exemplo isolado outro conceito é o conceito de empacotamento como é que a gente constrói a interface gráfica do PHP do GTK e para construir a interface gráfica a gente tem uma série de containers containers o nome já é bastante sugestivo é um componente que contém outras coisas dentro dele então um container pode ser uma caixa horizontal uma caixa horizontal que seria horizontal box é uma caixa na qual as coisas ficam dispostas uma ao lado da outra assim como eu tenho a Hbox eu tenho a Vbox que é um elemento abaixo do outro e esse é um conceito de empacotamento então aqui eu estou criando um objeto janela janela igual a new GTK eu estou criando uma caixa horizontal Hbox igual a new GTK Hbox o nome que é da variável tanto faz não faz diferença nenhuma aí eu estou colocando a caixa horizontal dentro da janela essa caixa horizontal ela não é visível para o usuário é um elemento que está só ancorando os objetos ali na tela por isso que vocês não estão enxergando elas vocês só estão enxergando dois objetos na tela um label que é um rodo de texto que digite o código e uma caixa de entrada de dados eles estão um ao lado do outro quer dizer que eles estão dentro de uma caixa horizontal como é que eu sei isso? eu peguei aqui Hbox o método pack o método pack empacota um componente então eu estou empacotando um label e depois eu estou empacotando um entry essa é a forma primária de construir interface no GTK a segunda forma é usando um componente chamado GTK fixed o GTK fixed ele é um componente que permite que a gente ampore os objetos em posições fixas da janela em posições absolutas passando as coordenadas coluna e linha no caso aqui eu estou criando um exemplo janela igual a new GTK window e daí eu estou criando esse fixed esse fixed aqui eu estou jogando ele dentro da janela ele não é um elemento que a gente enxerga a gente não pode enxergar um fixed a gente só vê depois os elementos ancorados nele na tela porque que a gente está vendo essa janela empontilhada a gente já vai explicar para vocês porque essa janela empontilhada aqui eu estou usando uma ferramenta para desenhar a janela que é o blade então aqui eu estou usando como é que eu uso o fixed no caso aqui eu usei fixed put que é o método que coloca um widget na tela um widget na tela estou colocando o label na coluna 10 linha 20 então eu coloquei aquele componente naquela posição dentro da janela aí vocês devem estar pensando poxa mas é é chatinho de ficar escrevendo tudo isso na mão eu quero aquele componente naquela posição da janela eu quero aquele foto naquela coordenada realmente para quem está começando a maioria do pessoal acha um saco isso aí por isso para quem acha um saco existe putz o blade só está no outro slide existe o blade que a gente vai ver depois seguindo a sequência mas vai ficar chato eu não falar do blade agora vai ficar chato e o cara ainda faz uma pressão então depois eu volto aqui para explicar o blade é uma ferramenta para desenhar interfaces ele está disponível geralmente em todas as distribuições do Linux se não está muito fácil de instalar é trivial tem para o Windows também e ele é uma ferramenta não confundo com por exemplo que tem o Delphi que tem o .NET que é um ambiente integrado onde você pode desenhar uma forma escrever o código compilar fazer tudo no mesmo espaço não é esse o objetivo do blade o objetivo do blade é uma ferramenta para desenhar interfaces então ele serve para vocês criar a janela e colocar um componente dentro da janela e quando você salvar esse arquivo ele vai salvar esse arquivo no formato xml que é um .blade e esse xml contém dentro das tags as posições dos componentes na tela e a distribuição dele o que está dentro do que e aí eu posso utilizar esse arquivo dentro do meu programa então eu não preciso criar a janela dentro do meu programa eu só crio as funções que vão responder a essa interface ok eu queria voltar no slide anterior aqui para explicar para vocês um programinha bem simples em PHP GT1 ele é uma janela e um botão escrito click here quando eu clico no botão ele fecha o programa aliás desculpe quando eu clico no botão ele emite a mensagem você clicou no botão e quando eu clico no botão de fechar da janela ele emite a mensagem você fechou o programa e aborda a execução do programa como é que eu fiz essa janela aqui primeiro eu fiz uma janela janela dólar janela igual ali o GTK window isso me retornou um objeto janela do tipo GTK window isso quer dizer que esse objeto tem todos os métodos da classe GTK window então eu estou conectando o sinal de destroy dele da janela à execução da função onExit a função destroy é executada quando alguém tenta fechar aliás o sinal destroy é emitido quando alguém tenta fechar janela então vai executar a função onExit que ela vai fazer o que é onExit vai emitir essa mensagem para o meu console na linha de comando e vai abordar a execução do programa através do main kit aí eu estou criando um botão botão igual a new GTK button escrito click here em cima do botão aí eu estou dizendo que sempre que esse botão for clicado que é o sinal de click it vai emitir a função onClick essa função onClick só vai imprimindo na linha de comando você clicou no botão então se eu ficar clicando ali ele vai ficar imprimindo você clicou no botão você clicou no botão você clicou no botão exemplo bem estúpido no final no final eu coloco esse botão dentro da janela janela adbbutton e mando exibir a janela na tela através do método show all se eu uso só show ele mostra só a janela se eu mostro show all ele mostra a janela e tudo que tem dentro da janela de forma recursiva os componentes então isso aqui é um programa bem simples uma janela e um botão quando eu clicar no botão ele faz uma coisa quando eu tentar fechar a janela ele faz outra coisa é só um exemplo didático tá pessoal não é pra assim ó que exemplo é só pra vocês entenderem o conceito e o glitch voltamos pro glitch que é essa ferramenta pra desenhar a interface podia mostrar depois eu vou mostrar se der tempo usando o glitch como é que funciona ou vocês querem ver agora? agora quer ver agora? então vamos ver vou voltar aqui deixa eu abrir o glitch aqui deixa eu abrir o glitch aqui então no glitch aqui eu clico num componente janela ele abre uma janelinha na tela aqui eu tenho uma janela de propriedades eu posso definir as propriedades da janela como por exemplo aqui largura e altura vou colocar aqui vou colocar aqui vou colocar aqui vou colocar aqui um componente aqui um fixer na tela que é pra ancorar os objetos e aqui eu vou começar a largar os objetos larga um label larga um botão larga um radio-porto um check-button eu dou nome pra esses caras aqui por exemplo um botão é interessante porque eu tenho uma série de botões de estoque aqui no PKPGT eu tenho aqui abaixo abrir adicionar por isso que eles são botões de abrir eu aumento aqui então eu tenho o ICME do botão de abrir prontinho já só preciso só preciso utilizar ele vou criar um outro botão aqui pegar um botão de estoque aqui consegue enxergar esses botões aí vou botar aqui um botão de excluir então ele já vem com essa palavra excluir aqui ela vem de acordo com o sistema operacional então como o sistema operacional está em português ele bota excluir se as configurações do lokey do Linux estivesse em inglês ele ia botar sei lá remove ele ia pegar as configurações no Windows uma mesma coisa no Windows ele pega as configurações regionais ele internacionaliza por ali então eu tenho quais outros componentes aqui só alterar o XML depois que ele gerou e também não alterou no normal preciso recopilar alguma coisa não não precisa é bem transparente isso aí deixa eu fazer um caso aqui pra gente botar um label e como é que é o nome? como é que é o nome? Anderson 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 ok depois eu voltei o nome do XML então eu tenho um rótulo de texto aqui aqui eu posso usar posso usar text também só preciso ligar aqui botei bold botar um itálico fechei um itálico posso usar cores também então eu preciso salvar esse arquivo aí pra salvar então eu vou clicar aqui no vou ter que salvar gravar lá no barra TMP com o nome de sei lá conf.brate ok eu quero mostrar isso aqui pra vocês onde está o meu terminal aqui aqui vou trocar as cores aqui do terminal pra vocês poderiam poderiam enxergar melhor então eu vou lá no diretório TMP e vou editar o nosso conf.blade tem terrível as cores aí né pessoal Pablo dá um color scheme blue dois pontos color scheme é separado junto junto espaço blue isso vê se fica melhor é mais ou menos tem vários ficou bem que eu ia falar pra eu perder valeu essa é que eu vou usar pra eu perder é porque o meu terminal é preto aí ele fica azul é que talvez por causa do contour ele tenha uns arquivos de configuração diferente mas é possível enxergar aí por não dar uma enxergada senão então aqui eu tenho um esquema de definição eu tenho o midget gtk window a largura a altura se é visível o tipo da janela uma série de palavras-chave que ao invés de ficar escrevendo isso no código chamando método set title set size eu uso o blade pra ele já gerar o xml pra mim ok vamos ver se eu acho o Anderson aqui aqui ó o texto tá lindo o teu nome no meio vou focar aqui pro Anderson 2 eu vou chamar de novo o blade passando esse arquivo como parâmetro tá lindo do Anderson 2 então aqui o xml transparente eu posso mexer nele com vontade se bem que não é muito recomendado ficar editando na mão tem a ferramenta pra isso não vai ter muito sentido o que eu posso fazer aqui eu vou clicar no botão de excluir e aqui na janela de propriedade eu vou dizer que sempre que ele for clicado que é o sinal de clicker ele vai executar a função onclicker então eu adiciono isso aqui então eu estou programando o sinal desse botão então sempre que ele for clicado ele vai procurar a função onclicker vou salvar esse arquivo vamos ver onde é que ficou isso no blade vamos ver se eu for clicado vamos ver se eu for clicado um clique vamos ver se eu for clicado perdeu o colo de skin pode levar pode levar pode levar pode levar pode levar você vai estar mostrando como é que faz pra acionar essa função aí depois no Então aqui ele ficou, no fonte ficou aqui, no xml mesmo, quer dizer que quando aqui eu tenho a definição do botão, o gtk-buto, ele tem 88 pixels de largura, 40 de largura, ele é visível e quando ele for picado ele vai chamar a função complica. Beleza? Como é que eu chamo esse arquivo agora? Deixa eu só fechar com a minha janela aberta aqui. Para chamar esse arquivo na tela eu chamo new blade xml, passando aquele arquivo, que é conf.blade, posso jogar esse vídeo no objeto. No final, sob o código PHPGTK eu tenho que chamar um método, que é o método main, que é o método que inicializa a aplicação. Antes disso, como é que eu faria um código na mão? Janela igual a new, gtk-wido tem uma janela. Fazer um rótulo de texto, rótulo igual a new, gtk-label tem um rótulo de texto. Vou botar aqui, php-conference. Aí eu vou jogar esse aqui, esse rótulo na janela, e vou mandar exibir a janela na tela. Qual foi o que é o parênteses? Valeu. Então eu vou salvar aqui como exemplo 1.php. Eu já tenho o PHP compilado com o suporte gtk aqui, vou chamar exemplo 1.php. Aqui. Não deu pra ver porque abriu lá no cantinho, não definir tamanho, posição, não é? A janela abre pequenininha mesmo. Se eu quiser, por exemplo, aumentar o tamanho dela, ela tem um método chamado set, size, request, vou botar 400 por 400. Então eu vou botar aqui. Já deu pra ver melhor agora, né? Ela ficou grande. Se eu quero centralizado na tela, eu chamo janela, set, position. Aí eu tenho umas constantes, tipo gtk-win, post-center, quer dizer que é centralizado. Na documentação tem essas constantes, o que quer dizer cada valor. Então ela já vem no meio da tela. Se eu quiser trocar o label por um botão, então a classe é gtk-botão. Eu tenho um botão, né? Esse botão aqui, ele tá meio grande. Eu tenho que definir uma borda interna da janela. Pra definir uma borda interna eu tenho set, default, set, border, width. Deixa eu ir 200 pixels de borda interna, vai dar pra ver. Demais. 100 pixels. Deu pra eu anotar mais o botão dentro da janela. Então eu vou fazer, quando ele clica no botão, ele faz alguma coisa. Como é que eu faço isso? Primeiro vou escrever essa função com um clicker. Quer dizer que quando ele clica no botão. Essa função, posso imprimir alguma coisa no shell. Tipo, você clicou no botão. Posso estar abrindo uma janela, uma caixa de mensagens pro usuário, né? Posso estar fazendo várias coisas diferentes aí. Só que não dá pra mostrar tudo por questão de tempo, né? Então o que que eu vou fazer aqui? Agora não é mais foto, é botão. Mas tudo bem. Eu vou conectar o sinal de clicker dele à função on clicker. Clica. Quer dizer que sempre quando ele for clicado vai executar essa função. E se eu quiser que morra o programa aqui, eu vou dar um die. Posso usar várias formas de interromper o programa. Então, cliquei no botão, ele imprimiu aí. Você clicou no botão e morreu o programa. Vou botar uma quebra de linha aqui. Cliquei no botão, deu aquela mensagem e encerrou o programa. Então, essa é uma forma de fazer o programa. Outra forma é só chamar esse Glade aqui na tela. Glade com a new Glade. Meu programa. Vou chamar aqui. Só um exemplo. 2.php. Exemplo 2.php. Aqui, ó. Apareceu uma janela na tela. Então, eu só preciso escrever os métodos que vão responder aqueles que eu programei. Eu programei on clicker, né? Então, dentro desse programa aqui, eu vou escrever essa função on. Clique. Eu carrego. Você clicou. Antes, eu preciso chamar uma função do Glade chamada Signal Auto. Diego, não corri esse outro ano aqui. Parece tempo que eu não uso isso. Então, foi excluir que eu programei, né? Ó. Funcionou. Como você define qual o botão que você chama do xml lá para tirar alguma função? Não é ligar uma tag em botão 1, 2? Isso. Pois é. Se você quiser pegar um objeto lá de dentro do Glade, por exemplo. Glade trans 2. Como é que é o nome do arquivo? Como é que é o nome do arquivo? Conf.glade, né? Cada objeto aqui dentro do arquivo tem um nome. Quando eu clico nele, aqui na paleta de propriedades, eu vou chamar esse botão excluir aqui de ptn sublinhado e excluir. Vou chamar aqui o rótulo que tá Anderson 2. Eu vou chamar de... Não se importa usar teu nome? Não. Beleza. Vou chamar de rótulo sublinhado Anderson. No momento, o que tá escrito ali é Anderson 2, né? O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse objeto de dentro do programa e até fazer uma alteração nele. Então aqui eu tenho um botão excluir. Vou salvar esse arquivo. Como é que eu faço pra pegar objetos de dentro do Glade? O Glade tem um objeto, um método chamado get withget. Eu pego um objeto ali de dentro, passando o nome dele. Por exemplo, se eu pegar o rótulo sublinhado Anderson, eu retorno esse rótulo de texto pra dentro do objeto e posso continuar o programa aqui dentro. No momento, como é que o programa tá sendo exibido na tela? Deixa eu ver aqui. Tá. Como ele foi feito, né? E aqui o rótulo tá Anderson 2. O que que eu vou fazer? Eu peguei esse objeto rótulo aqui usando o método get withget do Glade e agora... Ops. Acabei apagando sem querer. Aí eu vou chamar aqui o método setText dele. Vou chamar ele de, sei lá, Maria... Maria da Silva. Oi? Maria da Silva. Maria da Silva. De dentro do programa eu fiz uma modificação naquele objeto. Esse get withget aqui é muito interessante porque eu posso definir no Glade... Já pra gente passar pra lá. Eu posso definir no Glade a minha interface básica e eu posso fazer várias coisas depois no PHP. Essas conexões, mudanças de interface. É. Eu só não consegui pegar... Porque tem um fato assim... Deói que a gente você tá agora trabalhando no PHP 5. Mas se eu tivesse no PHP 4 teria que botar o e-comercial ali, né? Exatamente. Teria que botar o e-comercial aqui pra ele. Exatamente. É o que a gente fazia. Assim como no e-comercial. Assim. Mesma coisa. É correto. É. Aqui eu tô com o PHP 5 já compilado com o GTK 2, né? Porque eu já tinha suprime o e-comercial. Sim? É. Se eu pudesse mudar a função também, que é mudar o modo... Mudar nada. Interessante. Mas aí eu concluí que ele deveria ser local para um tipo de... Olha só. Como essa apresentação aqui é uma apresentação didática, eu tô fazendo um código bem livre, né? Todo procedural. Não fiz nenhuma classe. Tô fazendo orientação que é. Pra copar tempo. Ser bem objetivo. Né? Mas... Então. Eu vou fazer uma coisa que eu acho infame aqui. Usar essa palavra do diabo aqui. Não. Não. Eu vou usar o globalRótulo aqui. Porque daí eu enxergo o rótulo dentro da função. Só que o que que eu faria? Eu faria tudo ao redor de uma classe, né? E o Glade seria uma propriedade dessa classe. Eu acessaria com o VisGlade, o VisRótulo. Né? E... Ou seja. Eu acho que global é uma coisa abominável também. Mas antes de passar a palavra, vamos só ver se eu fiz certo aqui. O que que ele deveria fazer, escolher? Trocar o rótulo aqui, né? Tá? Acho que foi errado, né? Tá. Anderson 2 aqui. Cliquei no excluir. Pra eu comprar Maria da Silva. Tranquilo. Oi? Não, não é que ele perde. É que eu defini a formatação no Glade. Mas se eu quiser de novo, né? Eu passo de novo. aqui as tags que eu... Aqui as tags que eu... É, tem outro método aqui que eu posso utilizar pra isso, que é o SetMarkup. O PHP, ele tem uma linguagem... Acho que é isso aí. É. O PHP, ele tem uma linguagem de marcação... O GTK, no caso, que é a linguagem PANCO, que ela permite usar algumas tags aqui dentro pra... Pra tu formatar os textos. Toda coisa, pode... O que eu ia perguntar? O Glade é feito no GladeGTK também? GladeGTK também. Pablo. Oi? Esse método GetWidget, ele vai retornar exatamente um GTKButton. Exatamente um GTKButton. Eu vou tratar ele como um GTKButton. Eu vou tratar ele como se tivesse dado um new ali no código-fonte. Na verdade, o GetWidget, ele instancia o objeto internamente e te retorna uma referência pra ele. Depois, vocês podem ir lá no... Vou mostrar onde a gente vai ficar atrás de documentação pra isso. Beleza, pessoal? Posso... Por exemplo, eu posso desenvolver uma aplicação da S2O que conecta no servidor web? Exatamente. Por exemplo, o que a gente tem feito muito sim. O servidor, lá, tem um Postgres rodando. Tu conecta aquele banco de dados, grave, armazena, registro, cliente e servidor. Ou tu faz em Delph, faz em MVP, faz em PHPGTK. Ou, por exemplo, aqui no Tulip, que é um editor de... Esse programa que eu estou usando foi feito em PHPGTK por mim. Aqui no Tulip, eu posso abrir um arquivo remoto. Eu coloco em uma caixa. Um arquivo... Tem um site hospedado. Eu edito o arquivo direto lá no site. Ele grava e abre o arquivo via web services. O site pode estar, sei lá, nos Estados Unidos. Mas eu estou editando ele aqui, o arquivo como se fosse um arquivo local. Eu salvo, ele usa o web services e salvo o arquivo lá no servidor remoto. Ah, o Tulip é um outro exemplo de programa que tem PHPGTK. Tem alguns recursos básicos, tipo autocomplete de funções, sintaxe da e-light. Aquilo que todo programa tem. E é feito em PHPGTK. Mas no caso de programa que dá para fazer com essa ferramenta. O que o cliente é precisado tem que falar? É interpretado, ele é interpretado. Assim, quando eu estou digitando aqui da gente comando PHP exemplo 2, aí ele carrega o programa e executa. Existe, se você quer desenvolver uma aplicação comercial, existem ferramentas para encriptar o código fonte. Gerando um bytecode intermediário mais ou menos dentro do conceito do Java. Existe essa possibilidade. Tem algumas ferramentas, uns projetos alter livre para isso aí. Assim, não existe nenhuma ferramenta oficial, mas tem que ir atrás. Depois, se eu mandar um e-mail, eu posso te dar umas dicas. Mais uma pergunta. O que o cliente precisa ter instalado? Ele precisa ter um PHPGTK só. Desculpe, eu te cortei, era só essa pergunta? Não é, porque assim, você vai desenvolver uma aplicação desktop para o cliente. E é o cliente final, o usuário mesmo. Ele vai instalar alguma coisa, ele tem que ter algum conhecimento técnico ou não? Não, não, para instalar não. Por exemplo, tem um site, depois eu vou mostrar as referências aqui, eu não tenho internet. mas é o php-gtk.com.br. É um site da nossa comunidade. O Diego está aqui, ele mantém o fórum, eu mantenho a estrutura, o pessoal manda artigos lá. Nesse site aí tem instalador, para Linux e para Windows. Para Linux, é barba de instalado. Tu dá um next, next, finish e está instalado lá. Para Linux, também é trivial. Tu baixa um arquivo compactado, não dar gz, e descompacta no user local e já está usando. Aqui eu estou usando tudo ali de comando. PHP-gtk2 e o nome do programa que eu estou executando. Na hora que eu estou dentro, eu já executo o programa. E na hora que eu estou, eu já executo o programa. Na mesma máquina, o PHP-gtk e o PHP... Sim, sim, sim. Sem problema. Porque eles só instalaram em diretórios diferentes, né? Esse instalador que a gente fez, já fez pensando em instalar um diretório diferente do PHP-Propath, para não dar essa confusão. Mas esse instalador que a gente fez agora, eu acho que está melhor. Ele ia ter essa confusão. Vai instalar isso aí no... E não precisa configurar, mas vai ser ambiental, né? Não, não precisa não. Ele já descompacta o PHP.xz, ou das DLLs, todas as extensões do PHP. A DLL do GTK, que é uma extensão que já vem junto. E o PHP-Ini já configurado para pegar naqueles diretórios da nossa arquivo. Sim. Você já usou isso em Pocket PC? Pocket PC, a versão 1 do PHP-GTK, leva para usar no IPEC, que é o da HP, né? Porque o IPEC, ele roda o GPE, que é o Gnome Portable Edition, né? Com um kernel Linux customizado. E tinha os pacotes, que é o ZIPK lá, no IPEC. Não sei. É os pacotes compilados para a própria plataforma ARM, que é a plataforma do IPEC. Para o PHP-GTK2, ninguém se aventurou em decompilar, mas é triviável. É só abaixar as fontes e o GCC, que é o compilador GNU, ele confira para essa plataforma tranquilamente. Como é um projeto livre, assim, não existe uma empresa por trás, a gente não pode prometer, não vai ter isso, não vai ter aquilo. Depende da boa vontade de quem está jogando no projeto. Quando você instala o IPEC, já vem com o GTK, né? Tem alguma ferramenta que faz esse, deixando o programa, já que não instala o GTK junto, alguma coisa assim? Esse instalador que a gente fez no PHP-GTK, já instala a biblioteca. Mas ele tem como embutido o programa, pesado junto, tudo? Ah, tipo gerar um XZ, já ter... É, ou... Não, existe um programa, existe um projeto chamado PHP, como é que é? Blank, acho que é o Blank, que ele tenta fazer isso aí. Faz tempo que eu usei, não lembro que pé está esse programa. Ele tenta fazer o quê? Ele tenta pegar um PHP.XZ e anexar o teu código dentro do executável e rodar ali, fazer um arquivo só para rodar teu programa. Assim, eu não sei a que pé é nesse projeto, não sei como é que ele está. Talvez daria para usar essa ferramenta aí para gerar um executável. Mas, assim, não vejo muito problema nessa forma, porque, por exemplo, se tu quer deixar transparente para o usuário, tu cria um micro na área de trabalho, que por trás chama o PHP, o binário do PHP passando o teu programa como parâmetro, o usuário nem vai perceber o que está acontecendo por trás. Eu acho que é um executável normal. É, tu falou mais... A questão da instalação mesmo, né? Que o caramba é que... É, tu pode fazer um instalador que já instala o PHP GTK e o teu programa junto, né? Tem o da NuSoft, assim... IES, com cada um instalador, a gente pode imputir tudo em um instalador só. Tem essa possibilidade... E tem que instalar em cada cliente do comodato, no PHP GTK? É uma aplicação cliente, né? Assim como um programa Java, um programa... Você vai botar para o servidor ou não tem jeito, então? Como? Tem que botar só para o servidor? Está na cara ou tem que estar na rede? Tu pode compartilhar uma pasta na rede, né? Deixar ele na cara da rede. Pode. Tu tem que ter ele localmente executado, né? No PHP GTK. Só que esse local é subjetivo, né? Essa pasta pode estar no teu servidor. Pode ser uma pasta compartilhada, né? Mas tu tem que instalar ele na máquina Java. Ou tu chega da rede. Assim, assim como tu precisa instalar a máquina virtual do Java. Pode fazer essa analogia. Para rodar um programa Java, tu precisa da Java instalar. Aqui os exemplos que eu ia falar para vocês em slide. Eu acabei digitando aqui, então não vai precisar mostrar. Aqui alguns componentes que a gente tem no PHP GTK. Botão de seleção de cor, de fonte. Diálogo de abrir arquivo, salvar arquivo. Essa linguagem que eu falei para vocês como linguagem de marcação. Eu posso utilizar text HTML para formatar os elementos na tela. Como eu falei para vocês, o GTK já tem uma série de ícones prontos, né? Sei lá. Dá uns 50 ícones mais ou menos. Daqueles mais comuns em aplicações. Abrir, salvar, excluir, né? Já mata a charada em 90% dos casos. A gente só não precisava ficar buscando Google image lá, ícones para a aplicação. Só usar o nomezinho do ícone. E aqui eu tinha um exemplo, né? Que eu criei um botão a partir do stock, né? Tem um método chamado view from stock. Que eu passo o códigozinho da imagem. No caso, tem um stock ok. Stock cancel, stock flop. Que são os identificadores desses botões aqui. Caixa de diálogo também é trivial. A gente fez uma coisa bem informal, né? As perguntas foram surgindo. Ah, acho que tem que dizer, né? Só ia perguntar, esses stock itens que já são pegados ao que é errado no Gnome, se eu falo que ele é um negócio de ícones prontos? No Gnome, sim. Porque, enfim, é o Gnome GTK. Agora tu me despertou uma curiosidade. No Windows eu acho que é meio padrão. Que o Windows não é igual, não tem essa parte. Mas sim, troca. Porque afinal é só um identificador. Se tu usa os distoques, sim. Mas provavelmente uma aplicação vai precisar de um ícone diferente lá que tu não vai ter. Vai ter uma imagem no disco. Aqui a gente tem um componente que é a TriView. A TriView, ela serve para exibir tanto árvores como listas. Enfim, eu ia dar um exemplo aqui de como se monta uma listinha, né? Mas como o tempo está apertado, eu vou seguir adiante. Tem o TextView, que é para exibir textos, formatação, imagens, né? Eu ia dar um palpite de quem for desenvolver o PHP GTK usar o banco de dados SQLite. O banco de dados SQLite, ele é um banco de dados em sistema de arquivos. É só um arquivo em .db. Quem aqui vai mexer com o Axis? O Axis é um .mdb. Tu não sei instalar ele. Não tem um servidor. Não é que nem o Postgres ou mais, que é que tem cliente e servidor. Que tem requisição de processo. Não, SQLite é um arquivinho só. Tu empacota, é compacta dentro da aplicação. E tua aplicação usa ele. Por que isso? Porque o PHP já traz incutido a biblioteca da SQLite para acesso a esse banco de dados. E o legal que ele acessa, ele aceita instruções SQL. Select, insert, update, a maioria delas. Ele é super rápido porque ele dá essas bibliotecas de condensão quando estão dentro do PHP. E não tem requisição cliente e servidor. Quer dizer, não tem comunicação entre processos. Então, em alguns casos ele é hiper rápido nisso. Só que ele tem algumas limitações. Por exemplo, ele só aceita até 2 terabytes de dados. As views dele são rede-only e ele não tem foreign keys. Então, a integridade diferencial tem que ser feita na aplicação. Mas para muitas aplicações não é problema. Não é verdade? Sem usuários? Vai funcionar bem isso aí? Não tem que dar problema com esses usuários? Para concorrência, eu não testei com alta concorrência o SQLite ainda. Eu uso ele mais com aplicação que ele. Mas se eu colocar ele na web, assim, que tiver muitos usuários... Eu não sei porque... Eu tenho a impressão que ele faz um lock no banco de dados quando grava alguma coisa. Só destrava quando terminar a transação. Então, é um DBF para... É que eu sei da esquerda. A vantagem é ele aceitar a instrução esquerda. Você não acha que a gente está voltando aí no caso? Não tem? Depende. Você vai fazer uma aplicação para a padaria da esquerda, não tem porque tu instalar uma hora com o cara. E se hoje a internet for ter padaria da esquerda? Oi? Se hoje a gente está pensando em internet, estou pensando em uma grama maior. Como é a padaria da esquerda? Depende. Quando tu desenvolve uma aplicação cliente, é muito comum tu precisar armazenar informações localmente. Mas tu não vai utilizar sistema de arquivos para armazenar informação. Usar o banco de dados para isso. A padaria da esquerda é um exemplo muito ruim. Mas é um exemplo de um ambiente onde tu não precisa cliente servidor, não precisa de web. É uma aplicação local e a quantidade é local. Outro exemplo, sei lá, tu pode ser uma aplicação híbrida. Uma aplicação cliente que comunica com o servidor, tem dados do bar armazenados no servidor, mas de repente os perfis de usuário, os acessos estão na base local. Esse é um exemplo que tu pode usar na base local. Acho que isso foi um exemplo um pouco mais inteligente. Tá bom? Joga. Então assim, o SQLite, para aplicações comuns, eu recomendo usar o SQLite. Ele é bastante interessante pelo fato de distribuir a aplicação fácil, que pode empacotar e fazer um zip junto com o seu programa, e o cara só descompacta e já sai usando. Já que só ele fazer uma aplicação com folders, claro, se é uma aplicação mais robusta, vai precisar usar um monte de dados mais robusta, e a instalação dele vai ser mais complexa, naturalmente. Aqui tinha um exemplo de como acessar o SQLite, trivial, as funções de open, query, fetch, para retornar os dados. O SQLite está dentro da PDO, que é a biblioteca de abstração, então eu posso escrever o mesmo programa aqui. Troca facilmente SQLite, eu posto mais para a hora, não é problema. Aqui eu fiz um programa em duas lâminas, que é um formulário de código e nome, e quando eu clico no OK, ele chama a função onClick, e a função onClick abre SQLite e insere um ponto de dados. um programa trivial. Depois, eu acho que tem os slides com vocês ali, em papel, foram impressos, né? Vocês podem depois ver vocês. Impressão, relatório, assim, alguma coisa que... Pois é, em PHP, impressão é um pouquinho complicado. Para Windows é tranquilo, tem uma empresa chamada PHP, printer.ll lá, que tu pode escrever direto na impressora. Para Linux, tu pode montar direto lá para a porta DF e LTT, a porta da impressora e eco, né, imprimir direto na impressora, modo texto. Se tiver uma coisa mais elaborada, eu recomendo tu usar uma biblioteca tipo fpdf, gerar um fpdf e abrir na tela e deixar os lados imprimir a partir do programa de pdf dele, né? Que dentro do pdf tu tem a liberdade maior de botar imagens, com outras figuras. Não sei se responde. E aí, eu vou mostrar algumas aplicações. Autoripa, editor de código feito em PHPGTK. O AgathaReport, uma ferramenta de geração de relatório, que depois eu vou falar mais sobre ele hoje à tarde. Tem uma aplicação peer-to-peer, chamada 9. Tem um programa de gestão comercial, chamado Linux Stock. Tem um completinho com canais de clientes, canais de mercadorias, vendas, emissão de notas em suscars, data disponível na web. O que eu ia falar pra vocês da interface do PHPGTK? O PHPGTK1, ele tinha problemas de interface no Windows, que a aplicação ficava um pouquinho alien. O de alien parece uma aplicação extraterrestre, né? Feita em outro sistema. Agora no PHPGTK2 é tranquilo. Se vocês rodarem o mesmo código, vocês executam no Linux, vão lá e executam no Windows. No Windows, ele vai ter a cara de aplicação nativa no Windows. No Linux, ele vai ter a cara de aplicação nativa Linux. Então, o usuário não vai pensar que foi feito o IPB, feito o botnet, porque a cara da aplicação é idêntica, né? Passa em cima do botãozinho, que é lá, é onde eles têm, aqueles cursos produtores do XP, e funciona. Tem uns joguinhos desenvolvidos no PHPGTK também, quebra-cabeça e outros. Tem um site, eu vou passar a saber isso depois, vocês encontram vários programas pra baixar, se quiser dissecar o código de fonte, pra ver como é que é feito. Bom, aí já é o último slide. Pessoal, eu tenho um livro escrito sobre PHPGTK, que é esse que tá ali, que já acabou, já vou te passar, já acabou, em poucos lugares tem ainda. Ele cobre o PHP4 com o GTK1. Agora eu tô lançando um livro novo, pela NovaTec, que cobre o PHP5 com o GTK2. É um livro totalmente novo, totalmente reescrito, bem melhor, porque cada vez que foi o meu primeiro livro, não saber fazer livro, ele saiu meio a moda miguelão, mas não sei se eu uso esse termo aqui também. Mas enfim... Então, agora eu tô lançando esse livro novo, deve estar nas bancas em janeiro, ou o FVB. A editora ainda tem que passar pra revisão, tem algumas coisas, né? Mas, quando estiver disponível, vai estar nos principais sites, se é tempo real, se é marido, se é bom, vai estar disponível. Tem meu e-mail. Esse site aqui é o site da comunidade de PHPGTK aqui no Brasil. Então, tem vários artigos, projetos, estão lá cadastrados também, que o pessoal mantém. Lista de discussões, bem ativo, né? Todo dia a gente troca mensagens com dicas e tal. E no meu site pessoal, vocês encontram, se quiserem, os slides da apresentação, tá lá pra fazer download. Bom, pessoal, era isso. Acho que até já passou demais do tempo. Então, eu vou te agradecer, pedir primeiros aplausos para o Eduardo. Obrigado. 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 Obrigado.